E aí pessoal, bem-vindo ao canal Gameplay Marusca, vamos mais uma de paladins. Hoje estamos com um pouco de sorte, ganhamos algumas partidas já. Então vamos ver, vamos manter esse padrão aí para os vídeos ficarem legais. E vamos ver o que eles têm lá, um tanque, dois suportes, um flanco e um dano. Nós estamos mais equilibrados, nós temos dois danos, um flanco, um suporte e um tanque. É engraçado, o jogo já carregou, vocês podem ouvir que eu estou pulando no fundo, Mas ele fica travado em um personagem só, muitas vezes. Vamos lá né, vamos tentar ser mais agressivo nessa partida aí, Tirar a maior quantidade de energia possível. Ah, eu achei que ele tinha pulado para trás de mim, não que ele tinha dado a volta. Nossa senhora, eu não estava nem na tela dele quando ele me acertou aquele tiro, hein. Para vocês verem que ontem a gente tem um lag muito gigantesco. Ah, vocês estão de brincadeira aqui, passou pelo meio de todo mundo os tiros. Ah, vocês estão de brincadeira aqui. Agora, eu vou me para trás. Eu sou o meu rei. A sua rei é flea. Você tem um rei! Fique! 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 Ninguém trazendo o carrinho Ai gente, essa eu morri de muita besteira Eu achei que o jogo tava ganho, já eles recuaram e tudo Eu achei que... Tinha até parado de atirar já, achando que o carrinho ia chegar lá rapidinho Erro meu nessa Ele é o ender Nossa, melhor jogada E completei com... Maestria Essa foi muito massa Essa eu gostei demais, espero que seja a melhor jogada mesmo Eu vou te dar um pouco 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 Ai Ai Não, ele tinha muita energia, achei que ele tava quase morrendo ali Vamos perder menos energia Essa é a ideia O time tá sustentando bem, acho que a gente vai ter o carrinho dessa vez Acho que a gente vai pegar um Acho que a gente vai pegar um Ele tava morto nessa Eu joguei uma granada menos nele Ai A gente tava indo super bem, o pessoal precisa entrar lá Entra, entra 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 A gente A gente destruiu eles no primeiro jogo e agora Entra 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 Tens Ah, gente! Porra, parece que os caras não jogam nada na primeira e de repente na segunda, assim, todo mundo vira super jogador. Bucky contra Bucky, vamos ver se o nosso Bucky é melhor que o Bucky deles Bucky, vamos ver se 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 o Bucky deles Eu estou achando que aquele cara não entendeu ainda o que está acontecendo com ele Olha lá minha bomba no meio Parece que ajudou um pouco Opa, e a melhor jogada ainda é a minha Vamos ver, acho que é aquela que eu matei os três ali no objetivo Agora eu vou soltar o especial Foi a que a gente conseguiu levar o carrinho na primeira até o fim Vamos ver, vamos ver, melhor dano, melhor suporte É, eu fiquei quase em último em dano Não tenho suporte, não tenho cura, mas consegui uma boa média de tempo de captura É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, dá lá um like, um joinha pra nós, deixa um comentário, qualquer coisa a gente vai conversando Um abraço e até a próxima